Boa noite, boa tarde, não sei a hora que você vai estar ouvindo isso quando tiver gravado. Obrigado a galera que está aqui presente. Eu sou o Nedo Lopes, sou DJ e instrutor aqui do curso de nível 3 aqui na DJ Band. E essa é a semana da música eletrônica DJ Band, vários workshops bacanas. E hoje eu vou falar sobre Squatch para iniciante e Back to Back. Na verdade, Squatch e Back to Back faz parte do conjunto de técnicas do tanteblismo. A gente usa esse termo para definir as manobras que o DJ faz no toca-disco. É um termo criado por um DJ americano chamado Babu, que na década de 90, 95, 96, ele criou esse termo para diferenciar o trabalho que ele fazia nos toca-discos dos demais DJs. Porque a profissão de DJ foi crescendo muito e foi ramificando. Então tinha DJ de rádio, DJ de balada, DJ de festa, de aniversário. E aí ele sentiu a necessidade de, quando ele se apresentasse para alguém e ele falar que ele era DJ, ele falava que ele era tanteblista, porque isso mostrava que ele era um DJ que usava os toca-discos como instrumento musical. As técnicas que a gente pode fazer aqui no toca-disco, algumas delas a gente pode fazer também em outras plataformas. Hoje em dia, a plataforma mais comum, eu acho, para quem está iniciando, é a controladora, as controladoras MIDI. E quando a profissão de DJ iniciou, ela sempre esteve relacionada muito com essa plataforma aqui, um mixer e um par de toca-discos. E ela foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo bastante também, a profissão de DJ é muito relacionada com, está muito atrelada à tecnologia, o avanço da tecnologia influencia bastante na profissão. E hoje em dia, essa é a plataforma padrão, mas ela não é a mais comum. Até por questão de preço também, né, que é uma plataforma cara, né, se a gente for comparar com outras opções que tem no mercado. Então eu vou ensinar nessa plataforma, mas se você tem uma controladora ou usa CDJ, você também pode fazer essas manobras nessas plataformas, certo? Então eu vou começar explicando sobre o Squatch. O que é o Squatch, afinal de contas? É você usar trechos de músicas, manipular esses trechos e transformar esse som. Existe uma discussão, né, se DJ é músico ou não. Então, eu acho assim, depende do DJ, como também o cara que toca violão é músico ou não. Se o cara tocar muito mal, eu não sei se ele é músico, entendeu? Se ele toca bem, ele é músico. E para se aprender a fazer Squatch e B-Jungle, né, e Back-to-Back, eu vou explicar um pouco mais sobre isso mais para frente, o que é B-Jungle e Back-to-Back. Mas para se aprender a fazer isso, a técnica, o desenvolvimento é mais ou menos o mesmo de se aprender a tocar algum instrumento musical. Você tem que ter uma dedicação, ouvido apurado, né, você treina o ouvido. Quanto mais você ouve, mais você consegue identificar melhor os sons. Tudo uma questão de treinamento exatamente como se treina para aprender a tocar um piano, ou tocar um violão, ou outro instrumento qualquer. O vinil, quando ele começou mesmo, aqui eu tenho um par de vinils da Cerato, é um time code. O time code, para mim, é a melhor, para mim e para muita gente, né, é a melhor e mais significativa revolução na profissão do DJ. Porque mudou completamente o jogo isso. Porque até então, vamos dizer aí que o par de toca-disco e um mix foi a plataforma padrão durante décadas na profissão do DJ. O DJ tinha que comprar discos e tal. Chegou uma época que o CD começou a invadir o mercado. E aí, os aparelhos de CD players, né, os CDJs da Pioneer, principalmente, que são realmente os pioneiros e os que dominam o mercado, né, a Pioneer. Eles foram evoluindo e chegou um momento que estava muito difícil tocar com vinil. Comprar vinil é muito caro, né. Hoje em dia, então, ainda mais com dólar muito alto, é muito difícil você ficar importando. Demora muito, é outra coisa que faz muita diferença, porque o cara lança a música em MP3, você baixa e grava no CD, você toca no mesmo dia. E o vinil você vai esperar chegar, né. Era a música... A relação com música tem mudado muito até por conta disso, porque a música era um material físico, né. Você tinha que comprar um material. E até o CD, que também era material, está sendo ultrapassado, né. O CD também já está ficando para trás. Eu lembro que quando o CD começou a invadir o mercado, e houve essa rincha, assim, CD versus vinil, e muita gente falava que o vinil ia morrer. Eu lembro de muita gente falando, inclusive eu falava isso, o CD vai morrer antes do vinil. Porque o vinil é uma tecnologia analógica, e ele já tinha o mercado dele, já tinha o formato, e o CD era digital. O CD foi o primeiro formato digital, assim, vamos dizer. Mas ele ainda era físico. Hoje em dia é MP3, e todo mundo tem música em qualquer lugar, né. Todo mundo que está aqui tem um celular no bolso com um monte de música, sabe. Você leva a música para todo lado. Então a relação com música está muito diferente hoje em dia. E isso também influenciou no trabalho do DJ. E chegou um momento que os DJs tinham muita resistência ao CD player, ao CD, tocar com o CD. Eu mesmo fui um que resisti muito tempo. Eu tocava muita coisa que eu não conseguia em vinil, né, tocava com o CD. Mas eu sempre preferia a plataforma toca-discos. Mas essa plataforma é tão importante para a profissão do DJ, que você percebe que ela influenciou todas as outras plataformas. Todas as outras copiam a maneira de se manusear dessa plataforma. Quando os CDs entraram, havia muita resistência, porque o DJ estava acostumado a pôr a mão na música, né. A sensação, acho que a sensação que primeiro me fascinou a ser DJ era isso. É você segurar o som, né. O som está aqui, você segura e manipula ele, volta. Essa sensação de manipular o som, ela foi reproduzida em outras plataformas. Os CD players, eles foram evoluindo. E hoje, se você pegar um top de linha aí da Payano, aquele disquinho, né, ele simula perfeitamente os movimentos aqui do vinil. Lógico, tem a diferença, né. Ele é menor, o material não é o mesmo, né. O prato não gira. Mas muita coisa do que se faz aqui, dá para fazer lá. A diferença fica mais por conta do back-to-back, é um pouco mais difícil, a gente vai ver isso, por causa da visualização. Mas o Squatch, quase tudo, pode dizer que 99% do que você faz de Squatch aqui, você consegue fazer em CD player. Tanto é que você vê, por exemplo, o 8Track, que é um DJ que veio de competição, né, veio do hip-hop, já foi campeão mundial do MC. Hoje em dia toca em festivais, tipo Tomorrowland, e ele toca com CD e eles mirilam no CD, sacou? Ele faz o que ele, ele transferiu o que ele fazia nos toca-discos e ele consegue fazer no CDJ. Mas ainda assim, você vê que ele consegue, ele se sai melhor nos toca-discos, né. Mas aí então chegou um momento que estava ficando inviável tocar com vinil. E aí inventaram o timecode. Que na prática é como se você tivesse qualquer música que você tem no laptop, ou qualquer som, não precisa nem ser uma música, né. Você pode gravar uma vinheta, você tem ela em vinil. Isso daí mudou completamente. São duas mudanças muito significativas que o timecode trouxe. Uma é essa, de você ter em vinil tudo que você tem em digital. Isso daí mudou, assim, muito. Por exemplo, eu carregava, eu ia tocar, eu levava um disco com 80, uma case, né, com 80 discos. Enchia de calo na mão, era difícil, pesado. E muitas vezes, enquanto eu estava tocando, eu sentia a falta de um disco que estava em casa, não tinha como eu voltar em casa no meio da noite para buscar. E com o digital, além de facilitar, né, porque o peso de um laptop na mochila é muito mais leve do que um case com 80 discos, eu tenho muito mais músicas, que seriam, seria impossível levar todas essas músicas em modo físico, né, em vinil de verdade. E eu até costumo, eu separo minhas pastas por estilos e tal, então, eu costumo, quando eu vou tocar, eu crio uma pasta com o nome da festa e jogo para lá as músicas que eu acho que vão ser úteis para mim naquela festa. Mas, às vezes, eu nem faço isso. Dependendo da festa, eu já chego lá e falo assim, ah, aqui dá para tocar trap, eu entro lá na pasta de trap e eu organizo aqui por... as mais recentes aparecem primeiro. Então, é como eu fazia no vinil, na verdade, que eu sempre que eu comprava vinil, os mais novos eu deixava na frente, porque a gente sempre quer tocar a música mais nova primeiro, né, e aí aqui eu, às vezes, eu faço uma pastinha, jogo ali, se eu estou nessa pasta, que é só para facilitar, porque ali eu já vou direto nas que eu acho que são úteis, se eu sinto falta de alguma música, é só eu ir lá na pasta e buscar a música, então, facilitou demais. Agora, não bastasse isso, ainda tem uma outra mudança que é muito significativa, que eu adoro até assim. Eu prefiro muito mais o jeito que eu toco hoje com essa plataforma do que o que eu fazia com toca disco com vinil de verdade. Eu gostava, adorava do jeito que eu tocava, mas, assim, poder tocar com vinil é muito gostoso, né, você ter o vinil, a capa, olhar o rótulo e tal. Quem é daqui da antiga que pegou essa época sabe disso. E foi um sacrifício largar isso, né, porque a gente se apega, né, a ver a capa do disco e tal. Mas só que, além do timecode proporcionar a mesma sensação do vinil, não tem mais a capa, o rótulo é sempre o mesmo, você não tem que ficar trocando o disco, né, você pode até trocar, tanto é que a Cerato até lança muito disco, cores diferentes, picture e tudo mais, para a gente ter essa sensação, né. Mas, quando você tá no timecode, você tem essa facilidade de usar também os recursos do digital. Opa, bem-vindos. Do digital, que não tinha como a gente usar no analógico. Então, por exemplo, muitas vezes eu tinha um disco e eu achava ele muito extenso, a música. E o break dela era muito bom para mixar, mas o break estava lá no final, eu não queria tocar a música inteira. Mas aí, se eu quisesse usar aquele break, paciência, eu tinha que deixar a música tocar até lá. E com o digital, eu posso fazer uma pré-edição da música, ou eu posso marcar kill e jogar, acionar o kill na hora que eu quiser, entendeu? Então ficou muito mais maleável, ficou muito mais fácil de se trabalhar. E para trabalhar com o vinil e usar os recursos, com o timecode, e usar os recursos do digital, você tem que vir e usar nessa função aqui, relativo. Aqui eu estou mostrando no Cerato, mas no Tracto também tem a mesma coisa, eu só não sei se o nome é esse. Eu não me lembro. Mas é também, não é? É, aquele desenho do toca-disco e um outro sem... Com braço e sem braço. É, com braço e sem braço. Você ter um timecode e usar no absoluto, eu digo que é o mesmo que você ter uma Ferrari e só andar a 20 km por hora, sabe? Você tem uma puta máquina, tem muitos recursos e usa muito pouco dela. Porque quando você está no absoluto, está aqui no absoluto, eu vou carregar uma música. Se eu colocar aqui, ó... Se eu pular, ele vai pular. Isso daqui é uma bruxaria, né? Como é que o nego inventa um negócio desse? Porque se você imaginar que isso é um monte de 0 e 1 que está correndo aqui, que vai lá e busca a informação e volta. Porque quando eu bato a agulha aqui, ó... Porque o que está gravado nesse vinil de verdade é isso aqui. Que para o nosso ouvido é um apito contínuo. Não faz diferença nenhuma. Mas esse é um monte de 0 e 1, né? É um código que vai para o software e o software devolve em forma de música. Quando a agulha bate em qualquer ponto aqui, ela identifica que ponto... Esse ponto aqui é relativo na música e devolve a música. Isso no modo absoluto. No relativo a gente vai ver mais para frente que independe de onde você está e ele vai empurrar a música. Então quando está aqui, se a agulha pula, vai pular também. Porque ele está obedecendo como se fosse um vinil. Então, para a gente tocar no modo absoluto, é exatamente como se tivesse um vinil. Eu venho aqui no início da faixa e vamos por... Segurei aqui, está tocando a música do lado de cá. Eu estou no fone aqui, acerto o pitch. Beleza, acertei. Aí eu tenho que voltar a agulha aqui, como se fosse um vinil. Procurar o primeiro ponto aqui e soltar e faço a mixagem. No modo relativo, e aí no absoluto, eu não tenho recurso de kill, não consigo fazer loop, não consigo usar roll. Eu não consigo... No Serato DJ agora tem vários recursos, slicer, beatjump. Nada disso é possível se você estiver no absoluto. Porque o absoluto é você falar para o software, eu quero que isso seja o vinil. Entendeu? Então ele não tem como você fazer loop. No vinil real não tem como fazer loop. Então no absoluto também não tem. Então no modo relativo, aí fica muito mais legal. Porque, por exemplo, até para fazer a mixagem que eu estava fazendo aqui, se eu pego o primeiro aqui, eu posso colocar em qualquer lugar. E aí eu vou no primeiro kill, eu já marquei essas marcações de kill que tem nessa música. Isso é uma preparação, uma coisa que eu já tinha marcado antes. Esse mixer aqui, ele tem um Serato embutido, ele trabalha diretamente com o software. Então eu consigo controlar recursos do software por aqui. Então em vez de eu vir aqui e bater no primeiro kill aqui, com o mouse, ou bater aqui, aqui também é um atalho dele, na tecla aqui, eu posso vir aqui e bater o kill aqui. Então, por exemplo, eu carreguei a música, bati o kill aqui, soltei, estou acertando no fone aqui. Está tocando essa, eu estou acertando no fone. Eu acertei o ponto aqui, beleza. O pitch está certo. Agora eu vou fazer a virada. Eu não preciso voltar a agulha, eu só simplesmente seguro o disco e bato no 1 de novo. Eu já tenho aqui de novo o ponto. Então, torna as coisas mais rápidas, né? Para a gente fazer squatch, primeiro assim, se fosse no vinil real, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns detalhes para que o disco não pule, para a agulha não pular. Então, esses cuidados não são tão relevantes quando você usa no modo relativo. Porque se a agulha pular, você não percebe, porque ela pula de um suco para o outro, e o que o software precisa é só de que o sinal esteja chegando lá. O sinal está chegando. Eu tirei a agulha. Se eu colocar lá na frente, ele vai continuar a música exatamente de onde estava. Cada lugar que eu colocar aqui, é o sinal chegando lá e empurrando a música. Então, se eu estou fazendo squatch e a agulha pula, a gente nem ouve, a gente nem percebe, porque a agulha dá um pulo microscópico ali, e ela já cai no outro sinal. Então, não interfere em nada. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar algumas coisas que a gente deve ter cuidado para que a agulha fique mais estável. Uma delas é isso aqui. A maioria dos discos, o furo aqui não é exatamente do mesmo tamanho do pino. Então, fica com uma folga. Essa folga faz pular, muitas vezes. E aí, você pode fazer... Eu até nem fiz. Eu peguei esses discos novos aqui, até para poder fazer aqui na hora. Então, eu pego uma fita qualquer, adesiva, e coloco aqui, que é para tirar essa folga. De tempos em tempos, precisa trocar, porque vai gastando, ela vai desgastando aqui, ela solta. Mas aí, por exemplo, eu coloquei um, ainda está com um pouquinho de folga. Nesse caso aqui, é uma folga pequena. Não ia interferir tanto, mas é um detalhe que a gente precisa ter atenção, porque pode interferir. A outra coisa que a gente tem que ver é se o disco é plano. Agora está bem justo. Isso, principalmente no back-to-back, faz muita diferença, porque a gente fica voltando muito assim. Se ele está assim, entendeu? Vamos supor, o pino está aqui. Você puxa o disco, ele faz isso aqui. E nesse tranco, a agulha dá um pulo. Tem disco que é meio assim, côncavo, convexo. Então, um lado vai ficar mais duro de voltar, e o outro lado, às vezes, vai ficar muito mole. Esse disco aqui, ele está bem... Ele está perfeito. Os dois lados estão bem fáceis de voltar. Outra coisa que a gente precisa ver é o peso. Essa quantidade de peso que a gente coloca aqui vai depender muito da cápsula que você estiver usando. No caso aqui, a gente está usando uma ortofó, ela é bem leve. Então, se você pegar na descrição que vem na caixinha dela, tipo a bula que vem na agulha, ela vai ter lá a descrição de quantas gramas que ela indica, que eles indicam para ela. Então, por exemplo, o ideal é você fazer isso daqui. Você coloca o peso até o final do braço aqui, e deixa o braço boiando. Então, isso significa que ele está no zero. Aí, eu prendo ele aqui, coloco ele no zero, ele já estava praticamente, e coloco, vamos supor, ela lá na agulha fala que tem que colocar 3 gramas, ou seja, gira até 3 gramas. Mas, na prática, como essa agulha é muito leve, eu sempre faço isso aqui, ó. Já coloco no final, coloco o máximo, não fica tão pesado, vai muito da sensibilidade aqui também. Você pega assim e sente se está tão pesado. Porque quando é muito pesado, a agulha soca mais no disco, mas desgasta mais, né? Mas no caso de time code, nem faz tanta diferença, porque eu, por exemplo, eu uso o Cerato desde 2009. O primeiro par que eu comprei, né? O que veio, eu uso até hoje. Não acabou, eu nunca acabei um par de vinil. Tudo bem que eu não uso só eles, né? Eu tenho outros que ficam revezando, mas ele está muito usado e ainda funciona muito bem. Então, eu não tenho tanto, assim, problema de colocar peso. Mas não coloco tão pesado, porque é muito pesado também, a agulha não fica muito estável, não. A outra coisa é esse anti-skate aqui. O anti-skate é melhor deixar no zero. Ele era útil quando era vinil mesmo. Dependendo do sulco, às vezes tem um arranhado, você coloca... O anti-skate, ele faz uma força no braço, no sentido contrário, para fora do disco. Então, você, dependendo do pulo que desse, se você colocava, girava o anti-skate, ele conseguia passar desse pulo, sabe? Então, deixo aqui no zero. Eu coloquei aqui no máximo. A altura da torre é meio... Não faz tanta diferença, não. É meio pessoal. Eu costumo colocar no três ou no quatro. Não gosto de colocar muito baixa. E nem alta demais, para a agulha não ficar muito inclinada. Então, esses são os ajustes básicos, assim, do toca-disco. Agora eu vou pegar um efeito, para a gente começar realmente o que é o squash. Quando o DJ começou a competir, quando começou a surgir competições de DJs, o que os caras faziam? Tinha um trabalho muito grande de garimpagem. Os caras iam em cebos e, sei lá, em lojas de disco. E procuravam músicas diferentes, músicas que ficassem legais de combinar uma com a outra. Às vezes, uma parte de break da música, para poder fazer um back-to-back. Vocais soltos, né? Para poder fazer scratch. E aí tem uma música, essa música aqui, Fab by Fred, que é um break de 1982, que no final da música... Aqui, ó. Esse DJ é um efeito de vocoder, né? Que nessa época aí era uma novidade. Então, no final da música, eu queria muito, eu tenho curiosidade de saber a história real disso, eu nunca achei. Mas eu imagino que isso era um caco de gravação. Os caras fazendo teste, brincando ali com o vocoder. Porque durante a música, em hora nenhuma, aparece esse vocal que tem no final aqui. Mas a música termina completamente e entra esse efeito, ó. Que ele fala... Muitos anos depois, eu fui saber que ele fala, ó, this stuff is really fresh. Que era ele falando, acho que do movimento break, que era novo e tal. E aí, os DJs nessa garimpagem de procurar discos, essa música acabou vendendo muito esse disco. Vendeu muito, porque tinha esse efeito no final. pra se poder fazer Squatch. E esse som, especificamente, esse aqui, ele se tornou o som mais usado pra Squatch no mundo. E é usado até hoje, várias e várias vezes. E ele é um som bom, porque ele tem um ataque, né, aquele começo do som dele é bem nítido. E ele é um pouco longo, é estendido, assim. Então, o percurso que ele faz no disco é grande o suficiente pra você poder fazer vários tipos de Squatch. Então, eu vou pegar esse efeito. Ah, tá. Aí, o que acontece? Nessa época, os caras tinham que garimpar. Era um puta trabalho o cara irse procurar disco e tal. Como esse mercado de DJ de competição foi crescendo, foi surgindo um mercado de discos para DJs de competição. Que, obviamente, era também usado em produção, em outras coisas. Mas era focado principalmente nisso. Então, os caras pegavam discos e faziam coletâneas de samples e de beats e de trechos que fossem legais pra poder mixar, pra poder fazer performance. E lançava já o disco. Então, era mastigado já. O cara já fazia uma coletânea e ele lançava a coletânea dele. Então, por exemplo, o que era muito comum na década de 90, o DMC estava em um campeonato muito forte. Existe ainda o DMC, é forte, mas ele teve uma representatividade muito grande na profissão do DJ. O campeonato DMC, ele ajudou a moldar o que é o DJ hoje em dia. Então, na década de 90, era muito forte isso. O cara, às vezes, vencia o campeonato, no ano seguinte ele lançava um vinil com trechos que ele usou na rotina e outras coisas, né? Além do que ele usou. Então, por exemplo, o TREC lançou esse disco que se chama Monkey Breaks. Ele tem outros discos. Uma informação, por exemplo, esse daqui é do Crazy. Aqui é uma coletânea de efeitos. Aqui tem uma parada muito interessante desse lado aqui. Cada loop aqui é um loop perfeito. Então, quando a agulha pula, deixa eu ver aqui, tá vendo essa marcação aqui, amarela? Ele vai dar uma volta em exatamente 4 bits. Um, dois, três, quatro. Então, se a agulha pular, a gente não percebe, porque ela pula e cai num outro loop idêntico. Então, eu posso fazer assim, o Quaze usou muito disso. Ele chamava de prova de pulo, né? Proof skip, skip. Que era pra... Parece que não tá pulando, mas na verdade ele tá gravado ali em loop. Então, esses discos de coletânea de samples pra performance começaram a ficar muito comuns assim na década de 90, 2000 também. E facilita muito. Então, por exemplo, aqui eu uso muito isso, até no curso que eu dou aqui, eu uso bastante. Uma coletânea de sample. Então, você pode... E eu marquei já alguns pontos de que uso, né? Em alguns efeitos que eu uso mais. Então, vamos começar na prática o que a gente poderia fazer. O primeiro Squatch, os Squatch também, eles foram evoluindo e foram surgindo os nomes, né? O cara fazia um Squatch e colocava o nome. Então, o primeiro Squatch que a gente aprende é o Baby Squatch. Quando eu era no vinil, aqui, eu tinha que procurar o ponto onde estava o efeito e pra eu fazer uma marcação visual, eu colocava um adesivo. Tipo esse que eu coloquei aqui, eu coloco uma bolinha dessa aqui. Só pra ter uma marcação visual. Pra eu não precisar do fone toda hora pra achar o início do efeito. Então, por exemplo, com o vinil, eu tinha que procurar o efeito, o efeito tá aqui, eu vinha e colocava o adesivo aqui. Então, eu sabia que sempre estava ali ou eu podia colocar igual esse aqui também, ó. por exemplo, essa marcação que eu coloquei aqui, provavelmente, essa aqui, ó, é a direção de alguma coisa que eu não lembro mais, que eu já usei. Eu acho que é esse aqui, né? Não, não é. Eu pensei que era esse beat aqui. Alguma coisa eu marquei que vai estar nessa direção aqui. Mas tem uma outra marcação também que essa é mais difícil de fazer. Eu tinha que colocar, achar o ponto e colocar essa fita aqui, ó, pra empurrar a agulha até o ponto. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó. Porque eu queria esse efeito. Porque é uma rotina que eu... Até uma rotina que eu competi no DMC de 2008, eu usei esse trecho. Porque isso facilitava, né? Em vez de eu procurar no fone aqui e achar esse ponto, eu já coloco o adesivo aqui e jogo aqui. Já está no ponto. Com o timecode, a gente não precisa disso. A gente precisa só de ter uma marcação visual que no CDJs tem também que fica uma... um cursor, né? Girando assim. Acho que nas controladoras a maioria tem, eu acho. Essa marcação visual, ela te orienta onde está o efeito, né? Mas aí no timecode, eu não tenho... Qualquer lugar que eu colocar, tá bom. Então, o que a gente faz? O percurso é o contrário. Em vez de eu procurar o efeito e pôr a marcação, eu primeiro põe a marcação e depois eu jogo o efeito ali. Então, por exemplo, eu coloquei essa marcação aqui na direção da agulha. Aí eu venho aqui e escolho qual o efeito que eu quero. Eu quero esse efeito que está no 1 aqui, ó. Que é o... Esse... Ah, o tradicional aqui. Se eu quiser outro, batendo 3 aqui, eu não preciso colocar o fone para saber que está ali, né? Deu uma volta. Eu voltar aqui, eu sei que está aqui, ó. Então, isso facilita muito. Então, essa marcação é sempre importante fazer e ter precisão porque sempre você vai ter que voltar no mesmo ponto. Então, eu vou usar esse efeito aqui. O Baby Squatch, eu vou desenhar aqui uma... Como se fosse uma partitura de Squatch. Existe uma partitura mais complexa que você pode medir o tempo, a intensidade do efeito, né? Mas, para efeitos de aprendizagem, essa partitura que eu vou fazer aqui é bem simples, mas ela é bem útil. Que é... Eu faço assim. Então, por exemplo, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Isso daqui são dois Baby Squatch. É o disco vai e volta, vai e volta. Que é só isso daqui, ó. Cadê? Isso é o Baby Squatch. O Squatch é sempre o movimento do vinil com a combinação do corte que você faz no Crossfader. No vinil, no Baby Squatch, é só o vinil. Não tem o corte aqui. Então, a aprendizagem do Squatch, ela é basicamente assim. Primeiro, você tenta entender o movimento, reproduzir ele aqui. Uma coisa importante no começo é você localizar onde você sente mais a vontade para fazer a pegada. porque quanto mais preciso você fizer, o Squatch, o que define o som dele, o que faz o som ficar bonito é a precisão. Então, se você faz uma pegada sem jeito, você não vai ter tanta precisão e o som não vai ficar bom. Então, normalmente, a pegada melhor é nessa parte aqui, assim, vamos dizer, nove horas, entendeu? Como se você estivesse vendo por um relógio. E entre a borda do disco e a borda do rótulo aqui. Então, mais ou menos no meio aqui. Então, aqui eu consigo ter uma pegada firme e fazer o movimento sempre um movimento igual o outro, para deixar bem claro. Eu costumo usar a marcação apontando para a agulha, mas tem muito DJ que gosta de usar assim, como se fosse meio dia, entendeu? Por exemplo, está aqui, eu marquei aqui. eu acostumei mais com a agulha, então, sempre marco aqui. Então, por exemplo, esse desenho ali é isso. Aí eu aprendi o movimento, eu faço ele repetidas vezes aqui, porque tem um lance da memória muscular. quando você vai repetindo, o seu cérebro vai escolhendo ali neurônios que vão tomar conta daquele movimento. Então, quanto mais você repete aquilo, mais preciso você fica naquele movimento. Então, você tem que fazer um tempo o movimento até sentir firmeza no que está fazendo ali. E aí, uma outra parte do treino é você colocar uma base e tentar fazer esse som em cima da base. Como é parecido com o teclado, por exemplo, né? Quando a pessoa aprende a tocar teclado, ela aprende ali as notas, a sequência. Quando ela já tem uma certa segurança de fazer ali, fazer o acorde aqui, ela coloca um acompanhamento e vai treinando, tentando fazer em cima do acompanhamento. E sempre começando bem devagar, que é uma coisa muito importante. Muita gente desiste de fazer esse quétito porque ele já quer fazer rápido, entendeu? Porque aí a pessoa tenta fazer rápido, vai, isso não é para mim, eu não consigo fazer, não dá para fazer. Mas é porque você já está tentando fazer muito rápido, entendeu? Tipo, realmente tem que ter paciência para aprender esse quétito. É porque a gente tem, nessa etapa da aprendizagem, que você entende o quétito, para a etapa seguinte, que é você conseguir fazer o quétito, dá uma impaciência porque você já entendeu, mas o seu músculo ainda não entendeu. sabe? Então você tem ainda que ficar insistindo e fazendo. É muito interessante isso porque tem muito esquete que eu já falei assim, puta, não consigo fazer esse negócio, não vai sair, mas você fica repetindo, repetindo, uma hora parece que é mágica, sabe? Uma hora sai sem querer. Então, você tem que persistir. É lógico, não é bem sem querer, é porque você está tanto insistindo ali que uma hora o negócio vir, né? Então, por exemplo, eu fiz esse movimento do Baby Squatch e aí eu posso colocar uma base e tentar fazê-lo no ritmo. Entendeu? só... O esquete é quase um instrumento percussivo, né? Como se eu estivesse tocando ali um instrumento percussivo mesmo. Então, esse esquete é bem simples, é só o Baby Squatch, só vai e volta, vai e volta. Aí agora a gente vai fazer um incluindo o corte. pra quem é leigo, né? Não entende, não sabe direito do esquete, acha que não consegue perceber tantas variações que tem. É incrível isso, como tem tanta variação só de um movimento de ida e volta aqui e um movimento de clique aqui. É só... Aparentemente é pouca coisa, mas você pode combinar, fazer várias combinações. Hoje em dia, tem até um... um DVD do Gilbert, que é um DJ americano que eu considero por muitos o melhor DJ de esquete no mundo. E ele lançou um DVD catalogando os esquetes. Então, tem o nome do esquete e tipo 30... um minuto, 30 segundos, um minuto de cada esquete. O nome do esquete e aquele movimento ali. Então, quanto mais esquete você aprende, é como aprender uma língua também. Quanto maior o seu vocabulário, mais você domina aquilo, aquela língua. Então, quanto mais tipos de esquete você aprender, mais você consegue fazer. É lógico que na hora que você vai fazer esquete, você não vai pegar e fazer um mesmo movimento o tempo todo. Mas se você tem um leque grande de movimentos, você pode ir combinando, fazendo os combos e tal. E isso também vai dando origem a outros esquetes. o esquete, o esquete, assim, na verdade, também nisso é parecido com o músico. Às vezes o cara aprende a tocar violão tocando canções de outras pessoas e imitando até o jeito de tocar e tudo, mas nesse decorrer ele vai criando o estilo próprio dele, né? O esquete também tem muito disso, assim. E é uma parada viciante. Você começa a fazer e depois você vai viciando, viciando. Você vai ouvindo, por exemplo, eu sou muito fã do Quaze, um americano. Ele tem um CD, um álbum, que é só de esquete. É ele e o Cleva, que é outro cara maluco lá, amigo dele, né? Já foi campeão do MC americano também duas vezes. Os caras são muito, assim, eles são o top do esquete, assim. Os caras fazem vários movimentos e tal. De tanto ouvir, eu consigo, às vezes, ouvindo, saber quem está fazendo um, quem está fazendo o outro, por causa dos estilos deles, entendeu? De cada um, assim. Então, cada DJ acaba criando um estilo de fazer esquete. Mesmo que faça o mesmo esquete, mas tem algumas nuances aí que fazem a característica de cada um, né? Agora, então, eu vou fazer esse mesmo corte, esse mesmo movimento do vinil, só que com corte. Então, por exemplo, esse esquete aqui é o stab. Eu estava fazendo, toda hora eu esqueço, eu estava fazendo isso daqui, que é o baby squash, eu estou empurrando o disco. Eu não quero esse som da volta, porque aqui eu estou fazendo assim e estou pegando a volta também. Eu não quero esse som da volta. Aqui no crossfader, esse volume é desse toca disco, esse é desse, para cá toca esse, para lá toca esse, certo? Aqui na frente do mix tem um ajuste de corte. para esquete a gente costuma colocar o corte mínimo, então, no crossfader isso também é uma coisa que possibilitou a criação de vários outros esquetes, essa evolução, porque nos mixers antigamente não tinha isso. Aqui era 0% e aqui 100%, ele ia gradativamente até 100%. Então, quando você fazia um movimento pequeno aqui, não saía o som. se eu tiver aqui assim, se eu colocar o corte, a gente não ouve, porque a abertura que eu estou fazendo é muito pequena, sai 10% do som, então não adianta. Quando eu coloco o corte mínimo, o pouco que eu saio aqui já sai 100%, e isso facilita para fazer o esquete. Então, eu estava fazendo isso e isso, agora eu vou tirar essa volta aqui, eu vou fazer só isso aqui, entendeu? Vou pegar só a ida do disco. Eu abro, fui até o final do... Eu vou fazer o percurso daqui até aqui, tá vendo? A marcação. Só que agora eu fecho e volto. Na prática, quando eu faço rápido, eu estou pegando só a ida. É como se eu estivesse fazendo isso daqui, as duas mãos estão indo na mesma direção. Esse é o step. Se eu fizer as duas mãos em sentido contrário, olha... aqui ela esteve. Eu estou pegando só a ida. Agora eu vou fazer uma... Essa mão daqui vai para lá, mas essa que está no fade, ela começa no meio e vai para lá. Então, é... É... Intercalado assim, como se eu estivesse intercalando as duas mãos. Uma para cada direção. Esse movimento já vai criar esse esquete aqui, olha... A representação dele, às vezes, a gente faz assim, olha... Aqui é o baby, mas com um corte aqui. Esse corte aqui significa um... um clique aqui do crossfader. Mas eu posso fazer assim também, só para... para ficar mais fácil de visualizar. Ele vem, aí eu não tenho o pico da onda e ele volta, depois vem, não tem o pico e volta. Que é isso aqui, é como se eu estivesse fazendo. Aqui está o fader. Eu estou no ponto zero aqui, aquele outro e o ponto zero era aqui, o mute aqui. Vamos dizer que agora o ponto zero é aqui, com o crossfader aberto. Quando eu saio, eu corto. O percurso está vindo daqui e aqui. Se as duas mãos saem ao mesmo tempo, essa daqui começa a sair o som, essa daqui está indo, ela cortou. Aí o disco veio até aqui. Quando o disco está voltando, eu abro na metade final da volta. Então, na prática, explicando, às vezes parece mais difícil do que fazendo. Mas na prática você vai ver que não é. Eu estou aqui, eu vou fazer ao mesmo tempo assim. Esse movimento que eu estou fazendo, se a gente gravar e analisar, vai ver que está pegando o começo da ida, aí não tem a volta porque é o fader desafechada, não tem o final da ida e o começo da volta e aí o fader abriu e pega o final da volta. Então, esse squatch aqui, vou fazer com outro efeito. Quando eu não sabia o nome de squatch, eu chamava isso de raspadinho porque ele dá esse som de tchik 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 tchik. Aí, ele é um squatch muito importante porque ele acaba entrando no combo. Quando você faz vários squatches, ele acaba entrando no meio dos squatches. Ele é um squatch até agradável e até legal para você acertar a sua pegada, entendeu quando você está fazendo é esse é o que eu esqueci de falar isso não sei que eu estou escrevendo vou deixar dois segundos e vou apagar que eu vou mostrar o outro que é o teu e assim a ida do disco é normal só que na volta ele vem dá uma micropausa e continua então vai normal micropausa e continua tem mais de outro tem outras maneiras de fazer isso mas eu vou mostrar essa que é mais comum é assim a ida é normal e à volta eu faço isso aqui em vez de eu fazer assim eu venho e paro no é como se eu tivesse fazendo uma pausa nesse percurso aqui se eu tô vindo daqui até aqui eu faço uma pausa aqui mas na prática quando você faz rápido é como se você tivesse dado uma tremida no braço e aí quando ele é menor ele fica e eu e aqui eu tô fazendo eu tô soltando o disco e buscando né tô fazendo assim eu posso também empurrar o disco e voltar em vez de eu soltar dá um som bem diferente assim eu tô soltando e agora vou empurrar e eu posso combinar esse eu posso combinar ele com o churpe e fazer um corte aqui então vou tirar essa ponta e aí ele vai ficar assim tem uma leve diferença para isso aqui é bom vou mostrar mais um esquete ea gente vai para o back to back é o transforme transforma normalmente quando eu dou o curso aqui eu já falei para vocês que eu dou o curso aqui vocês podem fazer aqui o curso avançado treino é é o normalmente é o esquete que a galera mais gosta de fazer porque ele é bem ele é bem ritmado assim é ele não tem por exemplo esse esquete que eu mostrei aqui ele tem um desenho único dele você faz o desenho ali ele é daquele jeito o transforme ele não tem um desenho definido mas ele ele tem a a vamos dizer o conceito dele que é eu deixo só e faço cortes no som em pontos variados entendeu você vai criando uma 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 métrica ali então por exemplo nesse efeito aqui eu vou até pegar um efeito mais longo vou pegar esse esse efeito de grito aqui que é mais contínuo assim é ele é bem ritmado mesmo porque o movimento aqui nem é tão importante assim você tem que deixar o som correndo mas você vai o que vai marcar mesmo o som que vai dar da ritmo é o corte que você faz aqui então você deixa o dedão aqui fazendo multi e o dedo vem e faz e abre o som eu vou até deixar esse esse grito aqui correndo correndo em loop que é para fazer só esse movimento do feio porque aqui o mais importante é o movimento do feio então posso ir criando é ritmo com ele sim é uma coisa muito importante na hora de treinar esquete é o seguinte é você isolar o treinamento das mãos porque às vezes você tentando fazer com as duas ao mesmo tempo dependendo da situação uma vai atrapalhar a outra entendeu então por exemplo o transforme o mais difícil aqui se você já tentar vamos supor que eu queira fazer esse desenho aqui ó se eu quiser já fazer isso de cara eu vou ter que pensar nessa mão aqui porque a volta dele não é tão simples assim né eu volto com e pensar na no ritmo aqui fica mais difícil então o que a gente pode fazer eu deixo esse disco aqui um som contínuo aqui no caso eu peguei esse grito e fiz um loop né tá vendo o loop lá mas pode ser qualquer não é que no no mixer da página é ótimo de fazer isso que tem aquele efeito do do noise né então você faz um pode ficar fazendo o corte ali é e aí você treina só essa mão então por exemplo se eu quiser treinar em cima do beat já para ir treinando marca fazer a marcação mesmo do ritmo aqui ó aí eu vou ensaiando só esse movimento aqui é tem uma coisa importante que eu esqueci de falar muita gente me pergunta isso conta iniciando qual é o melhor lado para fazer é quando eu comecei a fazer esquete eu naturalmente começou 10 naturalmente comecei a fazer no vinil na mão direita e como eu comecei meio intuitivamente eu não conheci nenhum de j e tal então eu fui fazendo e tentando me adaptar nem achar qual era o melhor jeito e realmente muito isso é tipo pelo fato de a gente manipular o vinil ali eu não dava tanta atenção para o corte até porque eu não tinha o mixer que eu tinha não são signo que ninguém deve conhecer aqui que é muito antigo é e ele tinha é eu não tinha croce já existia né lógico mix com croce deu é que não tinha ele tinha um botãozinho ele tem né quem tem eu até tem um mix até hoje em cima do volume rotativo assim ele tem um botão que quando ele está para fora é fone quando está para dentro é algum outro canal eu não tinha nada no outro canal então quando eu apertava era multi e ele tem uma mola né que ele prende assim então eu segurava apertava um pouco não o suficiente para para travar mas para cortar então eu eu treinei fazer esse movimento com a ponta do dedo e fazer o esquete aqui assim quando eu eu peguei em crossfader não eu achei que eu ia ter dificuldade e não tive porque esse movimento aqui que era o que contava porque quando eu fazia assim era multi quando eu tô aqui no crossfader quando eu bato aqui é multi então quando eu só tinha que fazer esse a mola que o que o mixer tinha virou esse dedo aqui né eu tinha que fazer isso aqui é mas aí eu percebi no decorrer do tempo assim começaram a vir uns esquetes mais cabulosos que eu mostro eu tô mostrando aqui mais ou menos por ordem de dificuldade né e a gente precisa aprender esses primeiro para evoluir para os outros e tem muito esquete os esquetes mais novos assim dá para dividir mais ou menos esses os esquetes em old school e no school os os esquetes no school eles exigem muito de movimento no crossfader muito rápido e como minha mão esquerda é mais lenta que a direita eu passei a treinar mais do lado de cá porque a minha mão esquerda até consegue imitar umas coisas que minha mão direita faz no vinil mas ela não imita tão bem o que minha mão direita faz no 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 crossfader então o conselho que eu dou para quem vai começar é coloque sua mão mais forte no crossfader porque é o que vai exigir mais entendeu é e também a direção se você pegar alguns dias mais antigos até o que o b mesmo você vê que ele faz com corte invertido em vez dele abrir né do jeito que eu tô fazendo aqui quando ele ele quer sair o som desse disco ele abre para lá né é confuso e aí quando você treina e você assiste o cara fazendo no reverso dá até um nozinho na cabeça porque você tem que ficar imaginando não é isso quando eu vou fazer é para o lado de lá né é porque quando não existia o que o band uma geração anterior a mim então os mixers não existia o crossfader né então para o cara fazer esquete ele tinha que pegar assim e ele abria soltava o som e voltava então o movimento que ele tinha que fazer esse aqui ou seja o dedão é o que saiu só e os dedos aqui era multi então é o contrário então quando você transfere para cá se ele for fazer assim ele vai fazer o contrário vai ficar errado entendeu então ele faz daqui quando o dedão sai multi então ele corta do lado de cá mas quando a pessoa nunca fez vai começar você não tem esse movimento ainda né então você pode fazer por aqui mesmo então o transforme por exemplo o transforme como eu disse não tem um um desenho específico você pode inventar alguns desenhos por exemplo eu tinha feito esse aqui né eu posso fazer várias combinações o que o que define o transforme é eu tô fazendo esse repique aqui com diferentes cadências né e movimentando o disco para frente e para trás então vai então você pode ir inventando desenhos e coloca em cima do beat e faz você pode ir mudando as notas também né o interessante do esquete por isso que o esquete realmente você tem que ficará como um instrumento né porque você pode mudar as notas da da o lance do back to back o back to back o que é na verdade o back to back é um tipo de bijangli o bijangli o que que é malabarismo com a batida né se for traduzir é uma das grandes vantagens também do do time code é que você tem dois discos de qualquer música né é só você carregar a mesma música dos dois lados antigamente a gente tinha comprar dois discos mesmo eu tenho dois discos desse daqui ou seja na época foi 80 conto hoje eu baixo uma música eu já tenho ela nos dois aqui é então eu vou pegar por exemplo esse essa música aqui que ficou famosa no dmc 1990 e easy walk e takes two que o dave que foi o campeão alemão usou o que que ele aqui ó eu vou repetir essa parte eu venho aqui eu sei que aqui tá o eu vou colocar o início do beat na direção da agulha tá aqui ó isso é uma volta tá vendo 1 2 3 4 voltei e aí eu vou pegar o mesmo trecho do lado de cá vou fazer uma cópia dele aqui 1 2 3 4 aí eu vou tocar esse 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 entendeu quando enquanto esse tá tocando eu tô com esse no ponto na hora que eu soltei esse aqui eu venho aqui giro esse pro mesmo ponto no caso aqui eu tô fazendo um é um loop na mão né na real isso não faz sentido nenhum se você só quer ouvir o loop na verdade isso é legal como manobra se você vai só ouvir não faz diferença né você pode marcar um loop ali de 4 bits e deixar o loop fazendo isso surgiu porque não existia esse recurso antigamente inclusive aí é uma história muito longa que eu não posso me delongar aqui mas o hip hop surgiu disso do cara fazendo back to back e outro cara rimando em cima ou seja o cara estendia um trecho do beat que ele achava interessante e repetia várias vezes e aí o back to back virou uma manobra então aqui eu tava explicando o lance do beat jungle e back to back o back to back é um beat jungle mas a gente costuma chamar assim de back to back falar que é back to back porque é quando é uma repetição simétrica exatamente o que acontece aqui acontece aqui então por exemplo eu tava fazendo aqui 4 beats aqui e 4 aqui eu posso diminuir 1,2,3,4,1 entendeu? tudo que eu fiz de um lado eu repeti do outro o beat jungle ele já começa a ficar um pouco mais complicado porque as repetições não são simétricas e às vezes nem é a mesma música dos dois lados então por exemplo fazer só um início pra vocês entenderem a diferença por exemplo aqui eu tô fazendo bumbo caixa bumbo caixa agora eu vou fazer bumbo caixa eu solto esse daqui antes e eu tenho que fazer um squash pra ele entrar no tempo de novo então ele vai ficar assim peraí até agora é back to back entendeu? tipo eu vou desconstruindo um pouco a bateria né e o lance do beat jungle é esse é você usar trechos de bateria pra construir uma você desconstrói uma bateria que tem ali na música pra construir ela de outra forma às vezes até em outro ritmo que aqui mesmo eu tô interferindo na batida mas a cadência é a mesma né o BPM é o mesmo inclusive o mais importante do beat jungle é o ritmo tanto é que se você pegar campeonatos como o DMC quando os jurados estão lá julgando né o cara tá apresentando os caras ficam o tempo todo assim porque se o cara começa a fazer um beat jungle lá muito complexo e sai do ritmo o cara sente na hora porque ele tá seguindo no ritmo ele tá seguindo assim né e o mais importante é o DJ ter a precisão de repetir sempre mantendo no ritmo bom o nosso tempo terminou mas tem alguma pergunta tem uma online aqui posso fazer? pode falar o DJ Shell perguntou eu uso o hot cue por exemplo numa mixagem pra lembrar o ponto certo pra soltar a próxima track usar os hot cues assim é errado? não é não tem nada errado você pode usar o que você quiser do jeito que quiser se facilita pra você entendeu? é o hot cue tá pra ser usado mesmo os recursos todos estão pra ser usados inclusive o polêmico sync quem quer usar o sync usa o sync sabe? se vai ficar mais criativo ótimo entendeu? e mesmo porque o sync não salva um DJ ruim tá? nunca vi um DJ ruim que apertou o sync e ficou bom mais alguma? alguém aqui? então galera muito obrigado pela presença de todos vocês você ia perguntar alguma coisa o DJ? você tá falando sobre o sync ah mas pra usar o sync não seria os ppm não teria sendo aproximado? pra usar o sync às vezes dá muita diferença né? exato porque se tiver se a se o se o a grade dela é uma vez eu usei o sync aí parecia que eu tava 45 então você tá no 45 a música sim é na verdade é você também não pode sincar uma música que tem 100 bpm com 140 vai ficar esquisito mas o mais importante pra se usar o sync e vários outros recursos é você ter a grade da música bem editada entendeu? isso daí faz toda a diferença pra vários efeitos é beleza? então valeu muito obrigado obrigado você que acompanhou de casa dá um joinha compartilha se inscreva no canal eu sou muito blogueiro né? obrigado gente acompanha aí quem tá assistindo ao vivo agora tem mais workshop na sequência aqui tem essa semana toda e até sexta-feira que vem e venha fazer uma visita aqui na BAM que é loja, escola, estúdio pra treinamento e tudo mais mas é um centro da música eletrônica aqui em São Paulo certo? valeu obrigado um abraço pra todo mundo obrigado 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 tchau tchau